Música Música Entendido? Pura parada Música 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 Vai, vai Música Música Boa 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 Vamos, vamos, vamos. Boa, boa, boa. Tira, se tinha 4, tira. Se tinha 4, tira. Deixa o cantinho ir, boa. Só pode passar a partir de deixar o trânsito. Vamos, vamos, vamos. Agora eu quero correr, vamos bater agora. Vamos marcar o doido. Vamos marcar o doido, vamos. Vamos marcar o doido. Vamos marcar o doido. Vamos marcar o doido. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver Caciã. Boa, tá ok. Vamos marcar o doido. Bom dele, bom dele, bom dele, bom. Bom dele, bom dele. Boa, Dishow. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Vamos, vamos. É verdade! Vamos Thiago vamos! Vamos Thiago vamos! Boa garoto, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Ele está baixando agora Viu ele baixando, primeiro baixando, quando ele cola em X, fechando o rosto todo livre. Nessa hora que a gente tá cruzado, vamos, 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 boa, vamos, vamos mudar, deu, deu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Não, não! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem final! É bom, tá bom! Roda, roda! Roda! Roda, roda! Boa, ooooh! Boa, boa! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa! Boa, Juri! Para não, Juri! Para não, Juri! Para não, Juri! Quebra o Juri! Vem se corrigir, quero a gente corrigir. Quero a gente corrigir, quero o Junito. A gente corrigir, pode quebrar. Vamos lá, deve quebrar! Boa! Quero a gente corrigir, vamos! 10 segundos, 10 segundos! Boa Juninho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho